Eu vou testar 50 mitos do minecraft na vida real Tu parece um palhasco esse chapéu Ah véi E o primeiro mito ta ali Ali Vai encontrar a caverna Vai encontrar a caverna Não é secreta Cadê? O buraco ta aqui, mas pelo jeito não tem nenhuma caverna né A gente não chegou nem na pedra Então pera, a gente vai ter que mandar essa picareta gigante aí cavar mais um pouco Nossa Foi muito fundo, foi muito fundo Meu Deus A gente não vai conseguir entrar Não vai conseguir sair Aí Gira, eu duvido tu entrar lá embaixo Ah eu entro mano, to nem aí véi Você vai escorregar, você vai escorregar, você vai escorregar Quase caí Tô aqui mano, não me entendo, tá afundando Tem alguma coisa aí? Cara, não achei nenhuma caverna Acho que teria que cavar muito mais pra encontrar alguma coisa E esse foi apenas o primeiro dos 50 mitos que eu vou testar Só que a gente tem um problema Passarinho fez cocô no meu chapéu Não, mas não é esse o problema Eu tenho que fazer tudo isso em apenas 24 horas Corre, porque isso é impossível Ai velho, não vai dar Eu tenho aqui um bloco de gelo E eu quero saber se é o quebrar ele, vira água Testa aí É de ouro, cuidado Ela quebra rápido A água não virou Eu errei Mas não virou água, velho Então não deu muito certo esse negócio Eu tenho uma pederneira igual a do Minecraft E o objetivo é acender uma fogueira Vamos ver se é possível Junta bem, junta bem as coisinhas assim Vamos ver Tá saindo fumaça O Minecraft é bem mais fácil Acendeu aqui Cuidado, cuidado Tá pegando fogo Foi? Bota fogo, bota madeira Bota madeira É tipo uma fogueira, né? Até o final desse vídeo Isso aqui vai virar uma fogueira Eu espero Fogueira tá quase virando uma fogueira de verdade Fumacinha Confirmado? Mito confirmado Daqui a pouco a gente vai fazer mais experimentos com ela Existe redstone na vida real? Faz o sistema aí Puxar aqui Pózinho de redstone Tu ficou muito bom Vai acender? Será que acende? Vamos ver Caraca Mentira Foi edição, velho Não funciona Número 5 é um supermito E a partir de agora Cada 10 serão supermitos Qual que é um supermito? A gente tá precisando de uma companhia aqui, né? E se o Steve entrasse no jogo? Que? E aí Steve? Bate aqui, bate aqui É que ele mexe só assim, né? Calma, ele se comunica assim, ó Eu acho que ele foi Ô Steve, tava fazendo o que agora? Sério? Caraca, mano Steve, já nos ajuda no próximo mito Opa, vamos fazer esse negócio aqui, Tonygon Olha só, Steve Que lá no seu mundo de Minecraft Quando você bota dois baldes dentro do lugar Uma água infinita Você pode tirar a água infinitamente Será que funciona aqui? Vamos fazer aqui esse teste então, Tonygon Coloca um balde Tem que ser na diagonal Aqui Pode botar Eu vou colocar outro balde aqui Agora Será que a gente tem água infinita? Tenta pegar aí com o balde Joga fora Vou tentar pegar aqui Eu acho que tá esvaziando Será? É, não dá, não dá Ô Tony, igual a água... Acabou a água do negócio, Tonygon É mentira É mentira, Steve! Eu vou cortar aqui esse bambuzinho Pronto, cortou? Graveta e linha, medalhinha Linha, amarra naquela ponta Vou verbar agora Amarrar aqui Tá, eu peguei aqui já a nossa munição Chegou a hora, eu tenho a arca, eu tenho a flecha Atira, atira Vou atirar... Ah, é ali, né? Dez, dois, um Ah, veio meu olho Eu tenho aqui uma bola de neve falsa No Minecraft, se você tacar ela na fogueira, ela não apaga a fogueira Não apaga Posso tacar? Aham Não apagou Assou a bola de neve, até parece que é farinha Eu vou comer Brincadeira, não vou não E será que dá dano se jogar em alguém? Calma Olha o do Steve Deu dano, vamos ver os corações dele Não, ele tá vivo ainda Tá bem vivinho Então, mito confirmado Não dá dano nem no Mine, nem na vida real Tem um segredo do Minecraft Diz que você colocar uma armadura num caldeirão Aham Ela perde a cor Sim, e ali é o caldeirão Isso é a armadura Eu vou tentar ver se ela funciona de verdade na vida real Ih, calmou Ah, tá gelado Eu vou tirar agora, será que perdeu a cor? Tá marrom de novo, de couro? Não É, não Não se passaram nem 5 minutos E a gente já testou 10 mitos diferentes Até o final do vídeo Eu ainda vou testar se um tênis congelado congela água Se é possível encontrar diamantes E até se consigo quebrar uma árvore na mão Tônico, eu vou apertar shift aqui Esse é o mito, a gente vai ver se a gente consegue agachar infinitamente Vamos lá, 3, 2, 1 2, 14, 15, 150, 153 Olha Tônico, já estamos nos 1900 300 300 301 999 Não, a gente tá no 400 Mentira, a gente cansa muito mais fácil do que no Minecraft Nossa 1 a cada 8 ovos que você joga, nasce uma galinha no Minecraft Será que vai nascer? Será? Vamos ver Taquei o ovo Não nasceu O ovo não tá quebrado Algum deles tem que nascer Nasce galinha É, a gente jogou mais de 8 ovos eu acho Joga o último aí, se nascer galinha você deixa o like Sempre nasce no último Nem quebrou, véi Então se não quebrou tem que deixar o like Porque a gente não sabe se ia nascer ou não Eu tenho aqui um slime ultra realista Daqueles que vocês gostam No Minecraft ele alivia dano de queda Steve, você vai pular aqui em cima desse slime Vai lá 3, 2, 1 Ele errou o slime Ele não conseguiu fazer MLG Vamos ver o novo MLG Ah Ih, a perna tá inteira? Não machucou Então perfeito, funcionou o MLG, véi Será que tá com água na plantação? Quebra ela? Óbvio que sim, olha aqui, não tá vendo que tá pra proteger? Isso não é pra proteger da filma, vamos ver Quer quebrar? Não vai É falso, mano Esse tênis tá congelado É tipo a bota de passos gelados E sabe o que que ela faz? Ela anda por cima da água Ah não, não, não Você não vai andar em cima da água da piscina Pô, meu pé tá congelando, meu Deus Agora é a hora, Tônico Bota o pezinho assim, só o primeiro teste Vamos ver Vai, vai flutuar Ah Não flutua Afundou Não flutua, velho A gente viu que a água não quebra a plantação Mas será que a duplo, farinha de osso, cresce a plantação instantaneamente? Não cresceu, véi Mas o que que você tá fazendo aí, Tônico? Ué, isso aí não vai funcionar, eu já tô tentando pescar aqui É o próximo mito, mas não vai Não tem peixe É, véi, pelo jeito então na vida real não tem como pescar numa piscina Tônico, sabe quantos itens cabem dentro de um baú do Minecraft? Não Esse número que tá na tela, também não sei Mas eu tenho certeza que na vida real não cabe isso tudo Deixa eu ver Ih, tem uma picareta já aqui dentro O que que é isso? Ó, eu vou tentar colocar aqui uma espada Tá, um item Devolver a picareta Kobe Tábua de madeira A espada de ferro Quatro itens Tem mais dois itens aqui Já tem seis itens Meu Deus, tem um escudo Vamos tudo aqui Seis itens Esse mito vai virar verdade, mano Vou botar mil coisas aqui dentro Escudo Obe Vara de pesca Fica pra fora Quebrou, véi Cabe no máximo sete itens Então não deu muito certo, véi Dianéia, tu colocou isso aqui dentro do baú? Não, mas pera Isso é uma alavanca que me lembrou de um mito Dizem que a cada vez que eu puxo a alavanca Há uma pessoa nova se inscreve no canal Será que é verdade? Pega o teu celular aí, vamos ver Pera aí, eu vou puxar a alavanca Aumentou, aumentou Não é isso Faz-me de inscrito, faz-me de inscrito Você consegue pular essa cerca? Eu não pulo alto o suficiente, ó É, no Minecraft o Steve também não consegue pular a cerca Então olha só Eu vou tentar aqui de alguma forma Deixa eu ver, é que se eu empurrar aqui Eu vou estragar a cerca Daí deixa de ser uma cerca E tela é me farpado Minecraft não tem isso daqui É meio perigoso, né? Mas calma, ó Dá até pra passar Vamos passar por baixo? Dá pra passar, mas é por baixo Ah, eu vou rasgar tudo Deu pra passar, mas é por baixo Isso não é pular cerca É, não é Então não deu certo Falso Tonico, você já tá cansado, né? Aham No Minecraft a gente pode deitar e dormir E a noite passa assim Será que funciona? Tem que ser os dois a mais tempo Só eu tô dormindo agora Dormir Tonico Não tá passando Não tá passando a noite A gente tem um cortador de pedras do Minecraft aqui E dentro do jogo Se você joga alguma coisa Ou pisa nele Não machuca Não quebra Não quebra Então, a gente vai testar isso agora Não dá mais de ouvir nada Amor, tá desligando Agora é hora de ouvir Tá cortado aqui o nosso negócio É diferente do Minecraft Mas não façam isso em casa, beleza? Eu não precisei nem usar picareta Aqui tem três tijolos E a gente vai ver se na vida real É igual ao Minecraft Que juntar três tijolos Que formam em um pote de flor Como é que faz? É, eu acho que tem que botar na craft table Mas não sei se vai dar muito certo Funcionou? Isso é um pote de flor? Esse tijolo é feito de argila Que eu tenho na minha mão Aham Então dá pra fazer um pote de flor aqui ó Inclusive eu já fiz uma vez Só que ele se deformou Tá, então é meio verdade Não, é 100% de verdade Mas não dá pra fazer com tijolo Vou botar uma árvore aqui E eu vou fazer uma casa de terra Tem vários blocos de terra aqui Será que eu tento fazer assim, ó? E vai colocando eles Ó, dá pra fazer Parede, o telhado Ó, tem uma casa de terra É uma terra realista? Mas o Steve não entra na casa Pera, eu vou fazer uma porta Pronto, tem uma porta Agora ela abre Porta da casa tá aberta Steve, você consegue entrar? Não vai, né? Então não dá pra morar numa casa de terra na vida real? Não dá, não dá E nessa caverna? Será que tem diamantes? Eu não sei Eu só sei que a escavadeira não cavou esse lugar aqui Vamos dar uma olhada Vai ter diamante aí? Camada 13 Eu toquei na... Não tem diamante Não deve ter mais nada Ó, aqui tem uma caverna um pouco mais profunda, né? Caraca, será que a gente acha diamante nela? Ô, eu acho melhor você cavar aqui Ai, véi A gente vai encontrar Ô, Tônico O quê? Aqui é super duro, mano Acho que tem bedrock Bedrock não dá pra quebrar É, véi Eu acho que a gente não encontra diamante Já encontrou Se a gente encontrar assim a gente ia ficar rico, né? Vamos procurar mais Ô, Tônico Come alguma coisa aí no Minecraft? Tá Só comer aqui Comi Ele comeu em menos de 2 segundos E eu vou testar se eu consigo comer tão rápido assim Já comeu? Eu ganhei, eu comi em 1 segundo Eu tô com fome, geléia Tá, isso que eu trouxe, esse frangola aqui Ele assa na fogueira? É o que a gente vai testar, né? Vamos ver Só largar aqui Meu Deus, tá assando Tá tostando ali, ó Tá bem passado ou mal passado? Eu acho que tá bem passado Tu gosta mais assim? É, mas... Meu Deus Aí, ó Agora ela vai assar ali abaixo Daí depois vira Aham A gente tá com efeito de cegueira Tira o óculos É miopia É cegueira E aqui eu tenho 2 baldes de leite Não vai passar o efeito Será que não passa, véi? Não tô enxergando Mentira, não tô, véi Não funciona, me devolve meu óculos Tá, e no teu inventário cabe 2 mil itens Não coube nem no baú Eu vou testar isso aqui, véi Calma lá, vou começar pelos menorzinhos Você tem bolso Dá pra colocar aqui também Ó, o machado tá na minha hotbar agora aqui embaixo, ó Eu vou colocar ele aqui Não cabe Ou aqui, onde é que bota a esponja? A esponja? O machado tá aqui, se esse machado cair eu fico sem perna Aqui tem uma esponja Eu vou... aqui, ó Cuidado, cuidado, cuidado Esse bota do ladinho Essa eu vou segurar, tá na hotbar também Ó a tábua Tá comigo, tá no inventário Deixa eu ver Você tem uma flor, ó Relaxa, relaxa A flor... a flor cabe aqui Foi Agora eu vou pegar uma picareta, mano Último item que tem que caber aqui Duvido você montar esse cacto aqui no teu inventário Não, tô maluco Sai fora Tá na mão, véi Completei, mas não, não cabe 2.300 Bota aqui, bota aqui Não Será que dá pra fazer um bolo apenas usando os ingredientes do Minecraft? Mas calma, você tá fazendo errado, Tônico O que que houve? Não é assim? É açúcar dos lados e o ovo no meio? Não, não, não Tem que colocar dentro do potinho, né? Não vai funcionar o Minecraft Tá, então se é tu que sabe fazer, então quebra o ovo Vai Eu vou colocar isso aqui É a farinha ou o açúcar? É a farinha Tá bom, 3, 2, 1 Quebrou o ovo Ó, o leite Quebrei Açúcar Agora chegou a hora da... da... Master Chef Meu Deus, a gente vai comer isso? Não Eu vou ver esse negócio Ai, queimou a mão Tônico Esse é o bolo? Parece um monstro Olha a consistência desse negócio Vou pegar um pedaço, véi Meu Deus Não é ruim Dá pra comer É se tiver com muita fome assim Dá pra comer Então Acho que funcionou Eu vou ver se os itens quebram no cacto Vou jogar essa esponja O Tônico vai jogar aquela flor Tá, eu jogo a flor Então a esponja vai... Tá, eu vou jogar a flor Joga o machado também Que machado? A flor sumiu Não, tá na segunda mão Não, não tá não A gente tem um monte de semente e um galinheiro A gente vai ver se reproduzir galinhas é possível instantaneamente Tem duas galinhas aqui, ó Vai lá Come aí Vai galinha Duas comeram, beleza Vai juntar, reproduziu Não saiu o coraçãozinho Tônico Acho que é mentira, Tônico Demora mais do que isso O Minecraft desenganou mais uma vez Quando a gente tem só 3 pernis de fome a gente não consegue correr, né? Exato, a gente tá agora Tá, então vamos comer Agora tá correndo? Agora vai Vai Ai, acabou, acabou a fome Ai, tô com fome de novo Pera aí Confirmável? Qual a picareta mais rápida? De madeira ou de ouro? No Minecraft é de ouro, né? Exato Então eu vou testar aqui Quem fizer o maior buraco em menos tempo ganha Competição? Ganhei, ganhei, ganhei Não! A picareta de ouro realmente é muito mais rápida que a de madeira Agora, Steve Tu vai cortar uma árvore com um machado Pera, o que o geléia tá fazendo? Eu tô fazendo o Super Mito 35 de quebrar madeira na mão Não vai funcionar isso daí, não Não tá dando certo, mano Vai, Steve, faz seu trabalho Você já tinha quebrado pedra Mas não é pra ver se quebra É porque agora que tá quebrado Virou pedregulho A gente vai pegar um pedregulho Jogar dentro da fogueira E geralmente se contar 10 segundos pra esquentar o item Ele vira pedra lisa Dez, nove, oito, sete, cinco, quatro, três, um Não mudou nada, galera Não mudou nada, é mentira, é mentira esse negócio Minecraft é tudo falso Você acha que isso aqui vai virar papel? É? Gana de açúcar Esmaga na bigorna Tipo, tá abrindo ali Tá dando vontade de comer, não é verdade Mas não virou papel, velho Não dá pra escrever aqui É, tá começando a ficar muito escuro aqui Vamos fazer uma tocha Eu tenho uma tocha e um isqueiro Será que ela queima infinitamente igual do Minecraft? Precisa de 64 pra gente iluminar a caverna inteira? Acendeu? Acendeu Uma tocha pra iluminar Ela ainda não tá iluminando muito Tônico, agora eu acho que essa tocha aqui acaba Eu tô com medo da sua tocha Pega ela aí Ó Caraca, mano Dá pra colocar até na segunda mão Vai pra minerar, né? É Ó, vamos iluminar aqui Ilumina, ilumina Ilumina? Aham Ó, bem pertinho, mas tem que ser bem pertinho pra iluminar Ih, acabou de apagar Apagou Então ela não dura pra sempre Ah, véi Será que se a gente der um osso pra um cachorro, a gente domestica ele? Vem cá, cachorrinho Ó o osso Qual o nome dele? Você tem que dar o nome pra ele Ah, verdade Então, já domesticou? Ele é nosso? Eu acho que sim, ele tá perto de mim balançando o rabo Domestrou Qual será que é o nome dele agora? Eu não sei, mas a gente vai mudar pra Grum No Minecraft, se você troca o nome de um animal pra Grum Ele fica de cabeça pra baixo Tá aqui uma etiqueta com o nome Grum E teoricamente se a gente colocar no cachorrinho Vamos ver, vou colar aqui nele, ó Grum Ficou de cabeça pra baixo? Ó, agora tem que fazer um carinho Ele não deixa Chama de Grum, será que ele vem? Grum Funcionou? Não funcionou Não virou de cabeça pra baixo Mas a gente conseguiu domesticar ele O que que é isso aí, Toninho? É areia A gente vai fazer vidro, ó Isso aqui é um bloquinho, ó Tem a forma Tá bom, vamos deixar aqui bonitinho Fazer um bloco de areia E aí, como é que faz agora? Você larga a forma lá em cima Meu Deus Isso não vai fazer vidro Acho que a gente vai ter que deixar aí até o final do vídeo Tá, vamos deixando aqui enquanto isso a gente testa o quê? Vamos deixar assando aqui o vidro e a gente vai testar o próximo mito 42 A gente tá num lugar totalmente escuro aqui e não tá nascendo monstro Não nasceu, não nasceu monstro Nem precisa falar nada sobre esse mito de nascer monstro nos lugares escuros e tal Mito totalmente falso na vida real Falso demais E a gente já colocou fogo e um monte de coisa aqui Tem um mito que madeira vira carvão na fornalha Vamos fazer, ó Aqui a gente tem madeira Mas não virou ainda Só que essa aqui Eu acho que já virou carvão, hein, mano? Agora dá pra ver direitinho, ó Tem a madeira aqui e o carvão aqui Toninho, eu quero quebrar um carvão Coloca no chão Eu tenho esse balde de água e eu vou tentar enxugar ele com essa esponja aqui Vamos tentar aqui Deixa eu... sugou Esse vai ser verdade Chegou Ó Já esvaziou numa elevada Isso fazia a piscina agora Isso aí deixa pro balear O machado quebra a melancia muito mais rápido no Minecraft Mas a gente vai fazer uma competição também Toninho tá com a espada, eu tô com as mãos e o Steve com o machado 3, 2, 1 Aqui quebra... quebra... Já foi, já Como assim, velho? O machado é muito mais rápido, mito confirmado Agora a gente vai comer essas velocinhas, velho Eu quero ver se dá pra fazer corante com flor E aqui a gente tem duas flores, eu vou coletar No Minecraft a gente faz uma crafting table Steve, dá uma crafting table pra gente Opa Faz uma crafting table Vai servir, né? Eu vou tentar colocar essa crafting table aqui, esse potinho de água Já tem coisa a mais que Minecraft E eu vou colocar isso aqui dentro e se sair cor funciona Balança bem, balança bem O Steve foi buscar um auxílio pra gente Agora vamos tentar pintar a amarela Ah, bota álcool lá? E agora vamos ver se dá certo Misturar as cores aqui Vai ficar laranja? É, nem com álcool deu certo Steve, tá ligado que a física no seu mundo é toda errada, né? Uma linha suporta uma bigorna Isso é uma bigorna? Uma bigorna Será que ela arrebenta? Ai, velho, não segura Então, acho que isso quer dizer que o mito é falso E olha que essa bigorna é minúscula, né? Vamos testar se ela dá dano no Steve? Não Será que a Vitória Regia aguenta qualquer coisa? Eu vou tentar colocar ela aqui na piscina Vou dropar aqui a esponja Foi, 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 foi Tá tranquilo Dá pra subir em cima da Vitória Regia? Não funcionou Tônico, você lembra da nossa areia lá? Lembro Então, ela tá aqui do lado Ela virou, ela... Isso não é vidro, né? Deixa eu ver Ainda é areia, ainda é areia Ah, velho, fracassou esse mito Tá, o Jedi, o que você tá fazendo com essa abóbora aí? O Steve tá sofrendo bastante hoje Inclusive comenta aí quem você acha que é o Steve Mas vamos jogar agora a abóbora na cabeça dele E porque no Minecraft dá pra colocar, né? 3, 2, 1 e... É, não entrou, não entra Acho que a abóbora é muito pequena E será que esse escudo, que não é do Minecraft, defende ele? É, desse pouquinho defendeu Tem que ver se defende das poções, né? As poções, ela, tipo, não pega efeito nele No Minecraft não pega Me dá uma poção Defende Defendeu Defendeu, ele não tá nem um pouco infectado Pra concluir esse vídeo A gente precisou ir da minha casa até um sítio Do sítio até a caverna Da caverna até o lugar onde tava a escavadeira que alugamos E tudo começou às 4 da tarde do primeiro dia Só uma, aí depois a gente vai fazer mais uma A gente foi até tarde E acordou cedinho no dia seguinte Bom dia Engraçado, eu sei que eu tava na casa do Geleia Isso com certeza não foi uma missão fácil Mas foi assim que nós conseguimos testar 50 mitos do Minecraft na vida real Em apenas 24 horas O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau